Casa Cor São Paulo 2015 ocupa 30 mil metros quadrados do Jockey Club na cidade de Jardim. Este ano são 76 ambientes. Muitos ocupam as imponentes instalações do jockey. E as praças transformadas em jardins. Mas são as casas, construídas do zero, especialmente para a mostra, que roubam a cena. Olegário Sá e Gilberto Sione assinam a Casa das Árvores. A cabana contemporânea projetada pela dupla paira sobre uma relva de capim, madeira, pedra e vidro. O contraste de materiais e texturas dá o tom do projeto. As casas estão roubando a cena esse ano? Assim, eu achei interessante esse ano que a arquitetura está dominando a Casa Cor. Nós temos essas casas que foram construídas, então, como a nossa, que é a Casa das Árvores. A gente tentou fazer um projeto sustentável, ecologicamente correto. E o interessante foi que esse espaço que nos foi cedido pela Casa Cor era só um gramado. Então nós construímos todo o espaço. Nós tínhamos essas duas árvores, grandes árvores, na área externa. E nós mantivemos, englobamos essas árvores no projeto. Nós fizemos furos na cobertura, respeitando, então, num primeiro momento, a natureza. Aí, seguindo essa linha, nós construímos a casa sobre um radier que não encosta na grama. Então, na realidade, quando nós desmontarmos a casa, a grama vai continuar lá. Então, nessa pegada, que nós também evoluímos no conceito de uma casa ecologicamente correta, nós usamos lareira em álcool gel, nós usamos todo o piso de madeira, é cerâmico da Portoro, que é um piso que todo mundo jura que é madeira, mas, na realidade, é cerâmica, parece madeira. Todo o revestimento do forro são madeiras sintéticas, ecologicamente corretas. Esse vidro é muito interessante, é um vidro da Guardian, e é um vidro que, de dia, ele fica mais escuro, e à noite, ele naturalmente fica mais claro, ou seja, economizando energia. Que linguagem, que depoimento tinha que ter a estética desse projeto arquitetônico? Então, o nosso escritório tem uma linguagem contemporânea, a gente sempre busca criar, mas com linhas modernas, linhas retas. Então, esse é o conceito da casa. A gente tem linhas dentro dos retângulos, como a gente consegue enxergar nesse grande vão, por exemplo, que, na realidade, é uma janela, mas ela tem um metro de profundidade, dando esse efeito aí de sombra e luz, que a gente considera muito interessante. Então, muita luz, muita integração com a parte externa e a parte interna, a gente considera isso fundamental para conforto térmico, conforto visual, e o uso das pedras naturais, que dão esse clima de aconchego, essa atmosfera aconchegante. A pedra também vem quebrando a reflexividade do vidro? Sim, o vidro, que é frio, que tem essa dureza, ele se contrapõe à pedra, que confere essa atmosfera de calor, essa atmosfera de conforto. E nós criamos lá fora uma grande varanda, e essa varanda tem painéis de pedra e que se reproduzem também nos pilares da casa. Então, a ambientação, a gente tentou, dentro dessa arquitetura mais contemporânea, fazer uma decoração mais quente, uma decoração muito elegante, que tem o melhor do design nacional e também do italiano, mas trazendo essa atmosfera quente, uma coisa que você quer ter em casa. Ele é chique, é bacana, mas você tem condições de ter isso em casa, tem a cara de quem está morando, dá vontade de ficar. Então, esse foi o objetivo. O que Casa Cor representa no postfólio da dupla? Vocês são veteranos do evento? Para a gente é um grande prazer, porque a chance que a gente tem de projetar para nós, o que nós gostaríamos de ter como nossa casa, a gente pode fazer aqui na Casa Cor. Então, é muito bacana. O que você pode falar de mudanças de curadoria que aconteceram recentemente? Essa é uma pergunta importante. A Casa Cor, ela teve uma mudança muito significativa. Ela mudou de direção e está sendo muito mais criteriosa na escolha dos profissionais e na escolha dos espaços. Então, a gente tem percebido aí que visitar a Casa Cor, tanto o meu espaço quanto o espaço dos nossos colegas, ficou muito mais didático, muito mais interessante e com muito mais informação. Está sendo um grande prazer a Casa Cor 2015 e eu acredito que daqui para frente só vai subir o nível. Ocupando um dos maiores espaços do interior do jockey, Guilherme Torres, nome em ascensão no mercado de arquitetura e design, assumiu o pavilhão. Ele tira partido da imponência do pé direito. Promove um revival do glamour do jockey de outrora. Do ambiente de jantar. Passando pelo living ao dormitório. Ousadia nas proporções. E toques de dramaticidade. O tapete geométrico PB ressalta o sofá com desenho do próprio arquiteto. No pano de fundo, a estante preta dos livros resguarda a área íntima. A cama ganhou um docel de peso, coberto com aço inox. Veterana de Casa Cor, Ana Maria Vieira Santos, assina este ano o Aras. A arquiteta emoldurou o anexo pré-existente com vários espelhos d'água. E recortou a fachada, para permitir a entrada da luminosidade natural. Elegeu esquadrias de PVC da VECA, padrão amadeirado, para compor com a ambientação elegante e atemporal. Madeira, couro e peças robustas dão o tom do espaço. Outra veterana, a arquiteta e socialite Brunetti Fracaroli, está no espaço Água Que Te Quero Água. O tom verde-água, desenvolvido inicialmente para a bancada da pia, migra por vários pontos do espaço. Arquiteta catarinense radicada no Rio de Janeiro, Márcia Miller está na Mostra Paulista, ao lado de Manu Miller e Júlia de Abreu com o Star São Paulo-Rio. Elas promovem a simbiose de duas metrópoles brasileiras, tendo como pano de fundo a estampa Toile de Juiz. A exuberância e a alegria do carioca encontram o dinamismo e a funcionalidade do paulistano numa ambientação livre, leve e solta, onde conversam peças de antiquário, design nacional, cristais e uma bicicleta. Na casa 11 de Stergiob, cores contrastantes e mix de estilos, referências de vários períodos. O sofá curvo, coberto com veludo, reforça o assento retrô do espaço. Casa Cor aponta este formato como tendência. O modelo parecido de sofá aparece no living do colecionador de Flávia Tayar. E abrindo parêntese aqui para relembrar, também no Loft Black Edition, do Júniors, na Casa Cor Santa Catarina. Música Música Música